Fala rapaziada, beleza? Eu tô passando aqui pra falar pra vocês o seguinte, mano, uma dica muito louca. Você quer ganhar esse carinha aqui, ó? É, meu mano, olha isso aqui. Você é louco? É o tronco de Natal, mano. O Logmas, mano. Você tá maluco? Mano, só tem 100 no mundo. Olha isso aqui, o meu é o número 38, mano, de 100. Cara, se você quer ganhar um desse daqui também agora, mano, agora, é só você chegar lá na live, na Twitch. Ó, dá uma olhada aqui embaixo na descrição, o link da Twitch tá lá na descrição. Você vai poder ganhar um desse daqui também ao vivasso. Eu tô entrando ao vivo agora, em alguns minutinhos, e eu vou sortear alguns do tronco de Natal. Quer ganhar? Então, mano, não vacila. Vem pra Twitch agora pra concorrer, é claro, e fica ligado, porque nós vamos ligar a nova, pegar a nova carta do Clash Royale e ficar ligado no Prêmio Esporte Brasil, mano. Ó, esse aqui, mano, tá bonito pra caramba, mano. Eu vou mostrar na live melhor, mas se você quer ganhar, essa é a hora. Vai na descrição, clica aí, vai lá no Twitch que eu tô sorteando agora, rapaziada. Te espero lá, hein? Falou!